Música Apresentando o guarda perfeita e a quadra de Aelton Vox Poxy, que ele é a Lucas Vigo Poxy Abadona, divisão três pausos de dois minutos O árbitro responsável por este combate será Wallyson Vigo Música Muito bem senhoras e senhores, vamos lá ao Silvinho Tati Azul E o Lucas Vitor está com os detalhes das duas em vermelho e com a camiseta cinza, clara Camiseta da equipe Aelton Cruz Já começa a fazer a combinação de esquerda e direita, vai para cima do seu adversário Conseguiu aplicar, bom gancho Tenta ali o Silvinho, sai daquela posição incômoda aplicando bons cruzados de direita e de esquerda Opa! Caiu, mas ele desequilibrou O árbitro abriu contagem Poxy 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 Veio com tudo o Silvinho para tentar resolver a parada ainda nesse primeiro round Veio tão na ânsia Poxy Que perderam, olha Eita Nóis Segura Peão Poxy 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 Tá box certinho nos dois, tem o golpe agora, Lucas Vitor Acaba ficando na guarda ali do Silvinho O Silvinho se movimenta rápido, tenta sair daquele raio de ação Eita, nossa, então cruzada De esquerda desequilibrou É, luta do ódio Movimenta, balança o corpo Cabeça de um lado pra cá, o Vitor Lucas Vitor O Silvinho foi com tudo pra cima Agora quase que derrubou ali o Lucas 10 segundos para acabar o primeiro round Fim de primeiro round Teremos mais dois ainda Bora pro segundo E decisivo round Começa o segundo, tem o segundo round Lucas vem com tudo pra cima agora do Silvinho Silvinho tá com o cara de invocado ali, ó Tentou fazer aproximação com o jab Afastou o rosto Tenta jab direto agora o Lucas Silvinho baixa a cabeça e vai com tudo também pra cima Tem diferença de envergadura os dois atletas, né O Lucas Vitor É bem maior, inclusive, que o Silvinho Minha nossa, entrou essa mão Um de um lado pro outro Isso tá uma briga de rua danada Vamos lá, senhores Vamos proporcionar um show aí pra galera É a última luta do ST É a última luta do STR Desequilibrou Quase que ele cai agora, hein Não abriu contagem O Alisson, o árbitro desse combate Deixou rolar porque percebeu Ou identificou ali que foi apenas Com desequilíbrio Do atleta Lucas Vitor Golpe na região da linha de cintura Devolve o golpe agora ao Lucas Silvinho vem caminhando pra cima Tentou um overhand agora Acabou ficando na guarda do Vitor Lucas Vitor se movimenta bastante Tenta golpear de qualquer modo Ali o Silvinho Acaba ficando na guarda do Lucas Vamos chegando no final Deste segundo round Daqui a pouco vamos para o terceiro E decisivo Deste segundo round Deste segundo round Vamos lá para o terceiro e decisivo round Luta entre Silvinho e Lucas Vitor É agora Se alguém quiser levar a vitória para casa Só tem dois minutos para resolver a parada Declamando um golpe ali na nuca Silvinho tenta aproximar Consegue aplicar ali uma boa direita agora o Silvinho Silvinho agora vai ganhando força, vai ganhando ritmo no final desse combate No final desse último round Consegue o Silvinho aplicar esquerda, direita Tenta aplicar agora uma sequência de cruzados Esquerda, direita de Silvinho Deu uma tropeçada ali no ringue Está de volta na luta Minha nossa Silvinho ainda conseguiu encostar Ainda conseguiu acertar o cruzado no rosto Do Lucas Vitor Tentou cruzado que agora passa no vazio Agora do Lucas Vitor Estamos chegando no finalzinho do combate Finalzinho do evento, daqui a pouco soa a buzina E a gente vai conhecer quem foi o vencedor deste combate Esportes da sorte A gente aposta em você Tentou agora um cruzado de esquerda Desequilibrou ali o Lucas Vitor Tenta agora Overhand de direita Chegando aí no final desse combate Faltando 10 segundos Para acabar a luta A última luta da noite A última luta do dia E a última luta do STR Está aí Fim de luta Fim de combate Vamos para o resultado oficial E logo após o resultado Fim de evento para todos nós Vamos para o resultado Muito bem, senhores e senhores Vamos para o resultado oficial Após três aulas de dois minutos Os juízes pontuaram Vitória por decisão O nome do Código Azul GarShin Minha Ninha Minha 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 E aí